Isto é um casamento do rei e da rainha, aceita casar com a senhora, assolto, aceita casar que o homem aceita, podem dar o beijo, estão casados, isto é o casamento do tio e da tia, aceitam casar os dois, sim, podem dar o beijo, estão casados, agora é a canção. Muitas felicidades, muitos anos de vida, hoje é dia de festa.